Um pai distante. Quando viu o filho dos outros andando, e o dele não, ele começou a se fechar. Um filho especial. Ele precisa de um pai, entende isso? E uma nova chance pra recomeçar. Vamos fazer uma coisa juntos. Não tem importância se não conseguirmos. Eu quero ir até o final. Inspirado em uma história real, meu pai, meu herói. Hoje, na Sessão da Tarde.